Música Uso das camas de bronzeamento continua suspenso. Decoração natalina é inaugurada em Lajado. Dia de ação de graças reúne fiéis na Santrinácio. Saiba como será o Bike Dirt Jump que ocorre neste fim de semana. O Informativo Notícias desta sexta-feira, dia 27 de novembro, começa agora. Boa noite. Um bronzeado perfeito e saudável leva algum tempo para ser adquirido. Na pressa de chegar à cor ideal e também pela facilidade de alcançar o objetivo, as camas de bronzeamento acabavam sendo a solução. Mas uma resolução da Anvisa proibiu o uso. A proibição do uso das camas de bronzeamento artificial para fins de embelezamento, anunciada pela Anvisa, tem gerado algumas contradições entre pessoas que utilizam o serviço e as que são contrárias a ele. Mas e você? É contra ou a favor ao bronzeamento artificial? Tu acha que deveria proibir mesmo ou não? Eu acho que não. Algumas pessoas dizem que prejudica, né? Mas eu acho que não prejudica tanto quanto o sol. O sol prejudica mais. Eu sou contra a proibição, porque eu faço e acho que cada um sabe o mal que lhe causa cada coisa, né? Então, eu sou contra. Sou a favor que deixem as camas. A secretária executiva do Sindicato dos Cabeleireiros do Vale do Taquari, o Sindicabes, Sônia Pereira, explica que a liminar para funcionamento apresentada por algumas empresas não vale para as demais. Bom, a princípio, algumas empresas já que trabalham só com bronzeamento aqui no Estado, a nível nacional, já conseguiram uma liminar para estar trabalhando, né? Então, essa liminar só vale para essas empresas que entraram sozinhas, no caso, né? Então, a Associação Brasileira de Profissionais de Bronzeamento, ela está entrando com uma liminar contra a Anvisa para estar liberando as camas, o uso das camas. Então, é bem possível que até semana que vem a gente vai ter novas novidades para o pessoal, a gente vai conseguir isso, que a gente é contra essa proibição, porque, no caso, não foi nada estipulado com antecedência, onde acabou prejudicando proprietários e também usuários da questão do bronzeamento artificial. Então, não tem nada ainda comprovado especificamente que o uso da cama está provocando câncer. Então, eles não podem simplesmente fechar o pessoal e não deixar mais usar, né? Tá, mas assim, por enquanto, pelo menos, então, a orientação é de que não faça em função de estar indo contra a lei. A multa, né? Hoje a multa mínima é 2 mil, 2 mil a 1 milhão e meio, né? Essa é a multa para quem está, no caso, utilizando sem ter uma liminar, no caso, né? Mas a gente vai esperar. Não é para o pessoal achar que essas liminares, eles podem também fazer uso. A princípio, ainda não. Eles têm que esperar a Associação Brasileira de Profissionais de Bronzeamento conseguir para todo mundo, né? Que daí vai ser nível nacional. Você sabe dizer como é que está aqui na região, principalmente o Lajado, a questão da fiscalização está acontecendo já? Sim, está acontecendo. Tivemos bastante associados que entraram em contato conosco para ver qual era a melhor orientação para eles, né? Então, nós tivemos algum caso em Venâncio também que o profissional disse que a Anvisa passou, lacrou a cama. Então, teve alguns casos, sim, eles estão passando, eles estão fiscalizando. O pessoal não deve utilizar, né? A gente sabe que está errado o que a Anvisa fez, mas não é para estar utilizando porque tem a questão da multa, né? Também, nessa questão, tem aqui em Santa Cruz, em Santa Cruz Lajado, também tiveram algumas pessoas que reclamaram bastante e que o pessoal realmente está fazendo fiscalização, né? Tem que ter o cuidado com isso. O dia de ação de graças foi lembrado ontem com programações nas paróquias da cidade de Lajado. A Matriz Santo Inácio esteve lotada de fiéis que aproveitaram a data para agradecer de forma especial as graças alcançadas ao longo do ano. Padre Antônio Poo celebrou a missa. Ocorre neste fim de semana em Lajado o Dirty Jump do sul do país, promovido pela equipe Bike Dirt Show e Segel. Saiba como será o evento. É, era para ter acontecido no final de semana passado, mas é a ocasião de previsão de tempo de chuva. O pessoal não pode vir, né? O pessoal é tudo de fora. 95% é os pilotos de fora, de outras cidades. Então, eles têm que ter uns dois dias de antecedência. E agora, domingo, é a partir das 10 horas, certo, né? Campeonato, Bike Dirt Jump. Aqui no local, aqui, se quiser, pode vir sábado, se inscrever. Sábado de tarde, domingo de manhã, até as 9 horas. O campeonato começa às 10 horas da manhã. Categoria iniciante, amador e pró. E de tarde vai ser também iniciante, amador e pró, nas melhores manobras daí. Tá, sábado, então, são só treinos. Mas, no domingo, que é a prova. Isso, sábado, é reconhecimento de pista. É que o pessoal, tudo vem de fora, então, eles vão dar um reconhecimento de pista. E daí, domingo, às 10 horas, começa mesmo o oficial do campeonato. E o evento é aberto? O evento é aberto, gratuito. Quem quiser aparecer aí, quem gosta de bicicleta, esportes radicais, é só vir aqui no Loteamento dos Médicos, São Cristóvão, Lajado. Como parecer, aqui, a partir das 10 horas, tá tudo gratuito. Pode falar só os nomes das ruas, então, que é numa esquina de duas ruas, né? É, na esquina da rua Coelho Neto com a Emília Mischek. Querendo os fundos do Unishop.